Um cantinho especial que esse ano ganhou mais vida e cor. Há três anos o grupo de voluntários do Sesc de Paranavaí vem desenvolvendo o projeto Natal de Crochê na cidade. A ação valoriza a cultura popular brasileira por meio do trabalho manual e exalta a técnica do crochê passada de geração em geração ao longo do tempo. Aqui, o amor e o carinho ao fabricar as peças falam mais alto e no final o trabalho fica maravilhoso. A Beatriz é voluntária há sete anos e para ela fazer parte do projeto é uma alegria. Nossa, para nós foi uma alegria, porque primeiramente foi o ano passado que nós enfeitamos o Sesc, né? Estava muito linda a árvore lá. Aí o Edson falou para nós que nós íamos enfeitar o shopping, né? Está muito bonito lá. E a gente foi lá, ajeitou tudo, né? E acrescentamos mais alguns crochês lá. Nossa, é uma maravilha, né? Porque a gente, assim como a gente vai aprendendo coisas diferentes, né? Acrescentando o que você já sabe e você participa com as amizades, com as amigas, vai aprendendo com elas e é muito bom. Quem passa por aqui não pôde deixar de notar esse cantinho especial que ficou mais colorido e encantado. Tudo isso com um toque de voluntárias que se juntaram e resolveram mostrar o seu trabalho aqui no shopping. Elas fazem parte do projeto Voluntárias do Sesc, que já dura há anos na cidade. E este ano, resolveram colocar em prática o projeto Natal do Crochê, que reúne, além do talento, muita dedicação. O Edson é responsável pelo projeto e conta que o trabalho ganhou mais força durante a pandemia. E com a volta das atividades, mais voluntárias foram chegando e hoje o projeto conta com 20 ao todo. Bom, desde os anos 80, o Sesc em Paranavaí tem trabalho voluntário. Mas nos últimos anos, nós formalizamos um grupo de voluntários. Isso se deu muito durante o período da pandemia, porque a gente não podia se encontrar presencialmente, mas as pessoas realizavam alguns artesanatos, confecção de máscaras em casa. E nós conseguimos tocar isso com a volta das atividades. No ano de 2021, nós imaginamos uma árvore de Natal diferente dentro do potencial dos nossos, das nossas voluntárias. Tivemos a ideia de fazer uma árvore de Natal toda de crochê. E no Natal do ano de 2021, a unidade do Sesc de Paranavaí foi coroada com uma árvore de Natal toda decorada de crochê. Tivemos uma repercussão local, algumas matérias. E nesse ano, em parceria com o Shopping Cidade Paranavaí, nós ganhamos um espaço para mostrar o trabalho das voluntárias e voluntários que desde janeiro estão fazendo enfeites de crochê para trazer essa questão do espírito natalino e também essa sensação de estar na casa de vó, né? Com essa manualidade que é o crochê, que é algo passado de geração em geração. Legenda Adriana Zanotto